Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e no vídeo de hoje vamos começar uma nova série de Minecraft aqui no canal Eu sei que vocês gostam e eu gosto também, tava com vontade de jogar Mine, na verdade tava com vontade de jogar jogos sobrevivência em geral Só que é difícil achar algum melhor que o Mine, né? Bem difícil, realmente Ficou meio feio, acho que balangando, deixa eu tirar aqui, isso Esse modpack que eu tô jogando, deixa eu ver um nome aqui É o Ragnar Mod, ele é no Curse Forge, você baixa o Curse Forge aí E daí você tem lá os 300 modpacks, é na versão 1.16.5 Ele é um modpack baseado em quests, deixa eu ver qual o nome que eu vou pôr, deixa eu aqui, Nathan Craft 2 Não vai ser bem o Nathan Craft 2, mas vai ser tipo isso Dificuldade é hard mesmo, isso aí, fit off, isso aí, options Não sei qual é o melhor aqui Realmente eu não sei, vou deixar no default Bônus não, isso aí Enquanto vai criando o mundo eu vou explicar como é que vai funcionar a série Eu vou postar um vídeo dessa série todo sábado, isso é certeza E eu quero fazer vídeos de uma hora Vou postar no sábado ali uma hora, bem de boas, pra mim jogar tranquilo Pelo momento eu vou jogar um tanto em live, vou jogar um tanto offline E esse tanto aí eu vou juntando pra dar um vídeo de uma hora Espero que vocês gostem, se vocês quiserem vídeos mais curtos Aí é só pedir, mas como eu disse, só vai ter vídeo dessa série no sábado Sábado vai ser o dia do Mine, o dia que eu vou pegar pra pôr o vídeo Uma hora, talvez uma hora e meia, talvez cinquenta minutos Aí vai variar um pouco, mas não deve passar, ou melhor, o mínimo deve ser cinquenta minutos O máximo não deve passar muito de uma hora e meia, não Então não estranhe se eu começar o vídeo com uma roupa Daí no meio do vídeo eu troco pra outra, depois troco pra outra Ou eu começo o vídeo com barba, termino sem barba, ou vice-versa Porque como eu disse, eu vou gravando durante os dias aí Como eu só vou postar no sábado, eu tenho a semana inteira pra gravar Bem de boas, bem tranquilo pra editar também Porque vídeo de Mine, uma das coisas que me complicava bastante é a questão da edição Porque tem muita coisa no Mine que não acontece nada Principalmente no início, onde você vai só minerar, você vai construir as coisas Você não faz nada, nada de importante pra pôr no vídeo Então aí acaba que eu tenho que cortar muita coisa Às vezes acontece alguma coisa importante nesse meio tempo Então acaba que eu tenho que ficar olhando pedacinho por pedacinho E isso acaba pegando muito tempo na questão da edição Então por isso que eu preferi fazer desse jeito Então me sigam na Twitch, na TAN, underline 18 Meu nick tá aí na descrição, se você tiver dúvida de como escreve Então teremos live disso lá Eu não joguei o modpack, eu entrei pra ver como é que era Eu tava decidido entre vários modpacks pra ver como é que era Principalmente na questão das quests Porque como eu tô meio enferrujado no Minecraft com mods Eu não jogo Mine com mods assim até o late game Desde a versão 1.7.10 Então eu tô meio que muitos anos atrasado na questão de mods Sei lá quantos anos Muito tempo, muito tempo que eu não jogo de verdade Mine com mods Estamos entrando no mundo Exatamente, entramos no mundo Daquela travadinha básica de entrança de mundo Eu acho que o Riva não tá funcionando Opa, o Riva tá funcionando Não sei porque que o Mine tá... Nossa senhora, travou tudo Não tá rodando bem no PC Do dia pra noite o Mine parou de rodar bem no meu PC Meu PC é louco de bom O PC é uma RTX 2060 Super e 1.5 9400F com 16 GB de RAM Mas o Mine tá rodando mal, digamos que Eu tenho rodado ali a 55 FPS Não sei exatamente por que, o que que eu posso fazer pra melhorar isso Mas, realmente eu não tenho rodado tão bem como eu gostaria Ou como ele já rodou em outras séries aqui do canal Ou talvez seja 1.16, 1.5 Que esteja pesada E as outras versões que eu jogava não eram tão pesadas Talvez Vamos aqui começar com o básico Que é mostrar as quests Cadê aqui? Quests Tem uma porrada de quests Uma porrada Uma coisa que eu achei sensacional Essa questão da progressão Tem quase tudo aqui tá alterado Quem quiser me dar dicas Fica à vontade aí nos comentários Mas as receitas desse modpack A maioria estão alteradas Aqui tem meio que a questão da progressão Aqui é coisa do Vanilla Que você vai indo Não é bem do Vanilla São coisas mais simples Que você consegue evoluir a partir do Vanilla Daí tem as flechinhas vermelhas Que quer dizer que a progressão é difícil Ou seja, de ir pro Industrial for Going Pro Mecanismo é complicado Amarelo é médio Tipo do Immersive pro Industrial for Going Do Tinkers por Environmental Tech E tem as que são mais fáceis Que é tipo do Pips pro Xnet Daí tem Ice and Fire E aqui do Eidolore pro Psy Pro Power Mystical Agriculture Então a gente vai acabar Meio que começando por aqui Não sei que Tem um monte de modos que eu não conheço Tipo esse Pips aqui Não sei do que você trata Tem outros que eu conheço muito bem Como é o caso do Tinkers E do Industrial for Going Que botou o nome E eu esqueci como é que é o nome antigo dele Conheço muito bem Mas já os outros aqui Eu já não conheço tão bem o Thermal Conheço muito bem Mystical conheço um tanto também Então é isso Daí aqui as outras quests Aqui tem É... Eu não sei exatamente O que que é isso aqui Pra que que ela serve End of Mycelanus Quest Acho que eu não sei Ah sim Quando eu termino isso aqui Pelo jeito Tem umas imagens aqui Que eu não sei do que se tratam Exatamente Mas quando eu termino Uma dessas coisas Eu posso ganhar a recompensa Aqui na progressão Que é... Aqui não tem rewards Mas aqui tem Eu ganho tipo um Mycelanus Trophy É um troféu Basicamente só pra falar Que eu terminei Welcome Eu vou ter que ler Bastante coisa aqui Obviamente vocês não vão ver isso Por motivos óbvios Porque está tudo em inglês Aqui fala que o Modepack Convido você para descobrir Vários mods Seguindo o Livre Quest Não é a função do Modepack Tirar vantagem dos objetivos Quando eles são completados Como vocês podem ver aqui Não são grandes as recompensas São umas coisas de loot E aqui é questão só de comida Pegar aqui do thermal Ó Você vai ganhar flint Vai ganhar umas coisas bem simples Water bottle Que você ganha um... O... Mesmo negócio que você craftou ali Vem de boa Você ganha a mesma coisa Que você já craftou Não é nada de muito impressionante Que você vai ganhar Porque como a Lee disse Não é bem essa intenção do mod Aqui tem muitos crafts Que foram modificados Para trazer mais dificuldade Aqui diz que é uma boa Para fazer um bom mix Entre os mods O mod se ligando Entre o... O mod se ligando com o outro Que é uma coisa que eu gosto E também tem a questão da... A questão dos itens criativos Aqui também Que é tipo o desafio do negócio Que é para fazer os itens criativos Que são coisas que você precisa usar Muito mod e tal E fazer um negócio meio louco Que é uma das intenções do Modepack Também Deixa eu pegar aqui o welcome Tá? Task completada Daí vai aparecer outras coisas Aqui é ensinando alguns comandos E tal Se você quiser jogar em equipe Que falando das quests O modpack não força você a jogar Pelas quests Mas eu vou jogá-lo Porque eu sou meio retardado Na questão de progressão Daí aquele medalhinho Criativo quests Temos as quests endgame Aqui Obrigado por ser meu beta tester O modpack tá em beta Então né Podemos ter problemas Eu não sei exatamente o que Que é esse é Barrel aqui Mas me dá E Ors to Taps Hum Aqui Quando eu encontro Um certo minério Ele vai me falar Mais ou menos Onde ele spawna E a raridade Dependendo da cor Verde é comum Amarelo é incomum Azulzinho é raro E roxo é muito raro Interessante Completamos Fez ali um Puta barulhão Vamos começar a progressão Tem uma porrada De coisa Para a gente fazer Eu não sei exatamente Por onde Que a gente vai começar Mentira Eu sei Vamos começar pelo básico Aqui tem o livrinho de quest Deve ter Tem alguma coisa Ó tem várias cabeças Deve ser dos desenvolvedores Hum Eu sei exatamente Por onde começar Nossa senhora Nossa senhora Tô entupido Cabeça No negócio Não tem o Esse nome vem Mine Então vamos começar Pegando madeirinha Mesmo Tranquilão Que é o jeito básico De começar no Mine Dando soco na árvore Depois ir progredindo Eu não sei exatamente Para que serve Esse negócio Que eu comecei Aqui Mas acho que não serve Para nada The One Probe Read me É Acho que Esse The One Probe É o mod Que mostra as coisas Aqui em cima Aqui do meu lado Do DK Acho que é DK Que tá ao lado Não sei Não tô vendo Minha cara Essa informação Tem o Project Red Como dá pra ver Pela questão Dos MCs É Project Red E agora Confundiu o nome Do mod É Project E Não Project Red Também mudou É Project E Antigamente não era Project E É o nome Se eu não me engano Acho que mudou o nome Tem ovelhas aqui Ótimo Vamos fazer uma cama Que será muito importante Até porque estamos jogando No hard Eu quero ver Se tem alguma Shears Diferente Tem Shears de madeira Tem Shears de flint E só também De interessante Living Wood Essas coisas Eu não consigo fazer Ainda não É A mais barata É a de De flint Mesmo Tem de dois modos Diferentes Uma é do Cyclic E outra é do Pyco Twix Tá bom Então Vamos ter que achar Gravel Pra fazer Deve ter Gravel Ali Pra fazer uma Shears Daí a gente já consegue Fazer uma cama Deixar isso como prioridade Caralho Eu coloquei a cabeça De alguém Na minha cabeça Deixar esse baú Aqui Depois eu Movo isso Da lugar Engrevel Ali Vamos começar Aqui Fazendo umas planks Vamos fazer Uma crafting table A crafting table Do tinkers Mudou Não é mais assim Que faz Eu acho Que é assim Agora Mas vai Pra que fazer Crafting table Do tinkers Exatamente agora Não sei Vou pegar Um pouquinho De pareda Pra mim Fazer uma Parepreda Que vai ficar Mais fácil Minha vida Daí Não achei Pareda Especificamente Mas achei Marmory Marmory já serve Vamos fazer Primeira picareta Pra gente conseguir Pegar mais coisa Aí ganhamos Uma quest Mas aí É os Ativements Do mine Normal Bora Fazer aqui Sticks Sticks E uma Pá E aí Com a pá A gente já consegue Pegar um pouquinho De gravel Gravel Será muito importante Consegui os flints Aqui Tô quase morrendo De idiota Tá Vamos lá Pegar flint Com flint Faz uma Flint Shears Aqui nos dias A durabilidade Desta coisa Mas já é o suficiente Pra gente pegar Um pouquinho De lã Das ovelhas Cadê as ovelhas Agora Tava entupido De ovelha Onde eu spawnei Aqui Ovelhinha Obrigado Pela sua lã Vamos fazer Uma cama Preta Preta Bora Pega aí Bora Vamos fazer Uma caminha Já Já Não Não está anoitecendo Não Ou está anoitecendo Agora Eu não sei Tá Está anoitecendo Sim já está de noite Na verdade Então tá bom Vamos fazer a cama Rapidão É uma cama cinza Não é preta Não Pronto Resolvido o problema De Da noite Sempre bom Esplanar do lado De ovelha Preciso arrumar O problema Na comida Agora Deixar coisas Para comer É comida É maçã Beleza Vamos guardar As sementes Que eu peguei Aqui Vamos comer Esse troski Aqui tem Maçã Comemos Aqui pelo jeito Tem a questão Do Pan Harvest Que quando Você come Várias comidas Diferentes Você acaba Ganhando Mais vida Não tenho certeza Disso Mas parece Que tem Parece-me Cheio de alumínio Já Alumínio Não sei Para que Que serve Normalmente É alumínio No mine Ele não serve Para muita coisa Sozinho Normalmente É feito Para fazer Alguma liga Mas também Acho que não tem Nada Muito interessante Que é feito Com ligas De alumínio Não É alumínio Brass Do Tinkers Você pode usar Ele no lugar Do ouro Para fazer Os moldes E tal Acho que Mais do que isso Não tem Muita coisa Não Essa é Construir Minha casinha Aqui Casinha Temporada Vou pôr Umas coisas Para fritar Aqui Para fazer Charcoal Não achei Coal Ainda Então Charcoal Vai ser A nossa Fonte De luz Eu necessito Tem um F7 Aqui Tem Opa Ouro Ouro não Um ferro A boca não Sabe ler Encontrei Osmio Osmio Muito bom Para a gente Começar No mecanismo Vou pegar Minhas Planks Aqui De volta Fazer Já Um tantinho Disso Não correr O risco De spawnar Mobs Achei Uma caverna Isso é Ótimo Ainda mais Fez Eu fiz Plantação Do thermal Eu não Sei dizer Exatamente Mas a partida Tem no Forest Também E no Forest É usado Para fazer Plantação Para tentar Resolver O problema Do mouse Que estava No vídeo Que simplesmente Estava aparecendo Muito clique do mouse E eu instalei Eu instalei aqui O individual Para tentar retirar O som do mouse Não sei se vai funcionar Espero que funcione Então se sentirem Que minha voz está cortando Um pouco É por causa do individual Broadcast Mas eu acho que é melhor Do que Deixar o O ruído Do mouse Ficar o clique Do mouse Mas deixem aí nos comentários O que vocês acham Progression Resourceful Bees Create Tinkers Construct Vamos começar Fazendo as coisas Dos Tinkers Esses outros mods Aqui Tipo Pipes O Create Eu conheço um pouco Resourceful Bees Nunca mexi Vamos começar Vê o Tinkers Tem uma aba Do Tinkers Aqui Será que tem alguma coisa Do Tinkers Aqui Não sei lá Ah tem aqui Tinkers Tá aqui Ó Beginner Vamos craftar As coisas Do Tinkers Construct Mas antes Vamos dar uma expandida Na base Aqui Essa semi base Começar a mexer Com o Tinkers Construct Pra ver se eu Precisar disso Aqui Tá bom Acho que Três aqui Estão mais Do que o suficiente Vamos fazer Isso Não Acho que é isso Mudou a receita Isso Agora o resto Precisa de mais Madeira Acabou a madeira Parlebuilder Aqui Acabou a madeira Não tem madeira o suficiente Madeira 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 Chegou Claudinha A bagunceira Continuar aqui As coisas do Tinkers Uma das mesas É assim Vou ter que fazer Uma crafting table Assim Instation Ih Olha a mesma Ih rapaz Fiz uma crafting table A mais Para mim Era outra coisa Que eu fazia Com isso aqui Ih rapaz Vamos lá Vamos abrir Crafting station Eu fiz Parlebuilder Eu fiz Tinker station Tá mudou Mudou as recipes Agora sim Ou era Agora não lembro Também Aqui Tinker station E por último Eu tenho que fazer um Party chest Preciso de um chest Tá Bem fácil de fazer Party chest Também tem uma bosta né Aqui é por causa da chuva Eu não sei Porque Diz que tava chovendo no Rio Ontem no jogo do Flamengo choveu Party chest Pronto Completamos tudo Agora eu não sei exatamente Como que eu Ganho o negócio Aqui Hum Tá Tinha que apertar ali Pra começar o miscelâneos Agora eu tenho que pegar Tudo isso aqui De volta Sem problema E a gente completa A quest Oi Temos oito clays Tá bom Eu tenho que fazer A fornalha Que agora é diferente Você precisa fazer Essa fornalha Primeiro Pra depois fazer Essa aqui Exatamente Tem crafting table Demão Tem Olha só Será que tem Alguma quest Pra ela Eu acho Que não Já fizemos A crafting table Demão Só porque Eu tava com Uma crafting table Sobrando Fazer Ferramentas Do tinkers Que eu acho Que elas são Eu não sei Se elas upam Ou não Então vamos Descobrir isso Já Aqui ó Party chest Não Aqui ó O stage também não Party builder Ah Vamos pôr As coisinhas aqui Vamos fazer A cabeça Vamos fazer O To handle Aqui E acabou Meus Par de negócios Tá bom Vou fazer Estica assim Viagem Tá Pega aqui O pattern Joga o pattern Aqui Dá pra fazer Isso aqui Eu vou fazer Madeira Também Fazer A Careta E Caretinha E Temos A Careta Com quanto De mining speed Nossa senhora Tem muita informação Aqui Mining speed 4 Será que é o mesmo Da minha Aqui Não faço A menor ideia Mas tem 3 upgrades Uma habilidade Pierced damage Cultivating Tuco praticamente Grows more Material In reparing Tá Ela fica Parando Tumbalde Mineral Mais rápido Ela dá menos dano E o piercing Dá danos bônus Bônus contra armaduras Tá bom Vamos Vamos ter que fazer Grouch Bastante Aqui Quests Tinha que fazer a minha prioridade Com toda certeza Temos que fazer O shield meter Que precisa de shield break Que precisa de grouch Que precisa de gravel Sand e clay Vamos pegar isso Inclusive Ai ai Nossa senhora Jumbi tunado Eu põe um capacete Nossa capacete Quase quebrando Tem feature falling O capacete Isso não faz sentido Mas tá bom Fechei Vamos começar a fazer grouch Fazer um tanto De grouch Aqui A gente vai pôr Isso aqui 11 pra começar Tá bom Não vai dar 11 não Vai dar 4 só 4 vezes 8 32 Não Eu fiquei mais com carvão Tem tiny coal É Não Não tem tiny coal Tiny coal É um mod que eu adoro Vamos carvão Quem tava indo direto Não sei Vamos fazer os Shared bricks Vamos pegar mais clay Enquanto isso Fazendo um tanto Já dá pra fazer O tanque Aqui Shared heater Se eu não me engano A gente põe Ele é assim E põe o negócio Em cima A gente aquece Com carvão Dá pra fazer direto O O de lava Porque como eu não tenho ferro Acho que não vale a pena Porque eu não consigo pegar lava Onde está O tanque normal É isso aqui É Dá pra fazer direto Mas eu não tenho lava Então não adianta De muita coisa Como é que eu faço Esta outra questão Aqui Shared melter Eu preciso de um Shared Shared alguma coisa No meio Aqui Vou precisar de vidro Vamos fazer outra fornalha Outra fornalha Pronto Os vidros Os Vrido Pronto Fizemos Hum Fizemos Pra fazer Entendido Agora pegamos um bloco de carvão De recompensa Até aqui a gente tem que fazer esses negócios Senão não dá Isso aqui é bem fácil de fazer Eu ainda lembro bem as receitas Pegar o grout Que eu vou precisar fazer mais grout Não fazer mais Falta o gravel Vou pegar a gravilha Então Não vai ser complicado Não vamos conseguir Jamais Aqui tem gravel Já dá pra fazer Acho que dá Dá pra fazer quase tudo Dá pra fazer isso aqui Fica faltando dois Isso aqui Pra sair bloco Né Pra sair bloco Isso aqui é pra sair Ingot mesmo Hum Será que fica gastando carvão aqui Infinitamente Não Pelo jeito é só quando eu uso Daí gasta o carvão Então já vamos pôr ferro pra processar Pôr um ferrinho aqui Ah Duplica isso aqui? Não sei Vou descobrir agora Se duplicou ou não Se duplicar Ótimo Queima até que bem rápido Não Não duplica Ô tristeza Aqui dá pra fazer o falsete O falsete é o nome? Alguma coisinha Tira o falsete Pode pôr um aqui E um aqui E é isso aí Vamos block it to the gravel Temos nove ferros Opa Ganhei um cast chest Cast chest This serve para a gente guardar os casts Que são as Esse bagulhinho que ele faz aqui Pra fazer as ferramentas Agora eu já posso fazer uma ferramenta de ferro Interessante Mas pra isso precisaria de ouro Ou de aluminium brass Como que eu faço aluminium brass Como que eu faço aluminium brass Vou desgraçar Aluminium Hum Não tem mais aluminium brass? Não tem mais Ou é só brass agora? Brass Brass Onde temos o brass Brass ingot Ah mas nessa ferramenta de 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 ferram usar. Power Builder, vamos fazer as coisinhas de pedra que eu quero. Isso aqui e a pá. Hum, dá pra fazer um Hammer já? Hum, o Hammer é bom pra construir, hein? Vou fazer um Hammer, hein? Por nada não? Esse já dá pra fazer, não tem cabeça de pá? Que viagem. Do jeito não. Eu tinha a pá pra fazer no negócio aqui. Vou fazer um Hammer, tá? Vou jogar isso aqui agora, vou pegar o Handle. Handle pro Machado, eu não sei o que mais que precisa pra fazer o Machado. Tá, preciso do quadradinho aqui também. Quadradinho aqui, na verdade é um X, né? E realmente não tem pá, tem um Matoque aqui, mas não é bem isso que eu queria. Tá, pá. Temos o Machado. Hum, eu não consigo fazer um Martelão. Não fiz à toa. Ah, das graças, o Martelão não é aqui que eu vou fazer. Dá pra fazer uma Wrench. Tá, tem um cara do Rats aí. Opa. Goblin Trader. Nossa Senhora, eu troca maçã por Esmeralda. É ótimo, eu troca Cobblestone por Esmeralda. Meu Deus, é muito bom. Deixa eu pegar Cubble aqui. Cadê minhas Cubble? Meu Deus, não tem o Cubble. Ah, eu tenho aqui. Dá Esmeralda, fi. Esmeralda. Obrigado. Esmeralda é muito bom. Hum, ele duplica os meus minérios. Boa também. Vamos duplicar meus minérios com o Goblin Trader. Que loucura. Bora. Você é muito, você é amigo. Você é um amigo. Ótimo, ótimo. Acho que é isso que eu tinha pra trocar com você, meu senhor. Posso trocar maçã por Esmeralda. O problema é que eu não tenho comida daí. Quantas maçã que se troca por diamante? Uma maçã só. Ah, eu vou ter que trocar. Não adianta. Já quatro Esmeralda? É muita coisa. Prefiro ficar com fome. Bora guardar tudo. Opa, maçã. Maçã a gente vai gastar com o que? Vamos gastar com Esmeralda. Vou pegar Esmeralda. Tá bom. Dezesseis Esmeralda. Acho que já é mais do que o suficiente. Dá pra fazer picareta? Parece-me que não. Do Tinkers, pelo menos. Vou fazer picareta normal. Mine level obsidian. Vou pegar obsidian. Não precisamos gastar diamante daí. Agora eu vou fazer as outras partes da Fornalha. Antes de fazer esses 674. Fiz 14 só? Não. Fiz muita porrada. 41. 41. Vou fazer essas outras partes aqui. Smelter controller a gente precisa jogar em um Shirt Heater. Jogar cobre, né? Ou tem cobre. Quatro ingots de cobre. Eu tenho três. Precisa pegar mais. Precisa pegar mais. Necessito. É isso que faz com madeira? Faz. Estou tranquilo. Meu bicho. Foi embora? Cadê o meu amiguinho? Ele foi embora. Oi, Plague Doctor. Troca Esmeralda por isso aqui. Por pá. Plague Steel. Refined Liquid. Plague Tome. Ah. Não interessa o senhor. Apesar de eu estar cheio de esmeraldas. Isso. Vou fazer um desse. A gente bota o Shirt aqui, né? E joga a cobra em cima. Vai virar um Shirt Controller. Aqui. Vai dar mais 10 blocos. Tá quase os 64. Faltam 13. Vai precisar pegar mais. Coisites. Aqui fizemos o Smelter controller. Deixar aqui. O que eu preciso mais? Eu tenho uma areia. É só uma Clay. Tem mais Clay? Não. Não. Precisa pegar tudo. Começar. Na verdade, não. Não vamos começar ainda não. O que mais que eu preciso fazer pra montar a fornada? Nossa. Essas coisas aqui. Não sei se são muito... Shirt Drain. Não sei exatamente pra que serve. Precisa de Copper. Ahn... Tá. Não precisar de bastante cobre. Aqui a gente precisa de Cobalto. Cobalto a gente só pega no Nether. Então não vai dar pra fazer esse aqui especificamente. Também não sei se é necessário. O Shirt Drain eu sei que eu preciso. Ele é aqui, ó. Smelter fluid input and output. Eu sei que eu preciso desse, então eu vou precisar pelo menos de quatro cobres também. Vamos fazer aqui cobre. Vou deixar aqui fazendo. Eu acho... Tinkers. Tem como fazer molde de areia. Antes era de Clay. Hoje em dia eu acho que é de areia que dá pra fazer o molde aqui, ó. Isso aí. Black Sandcast. Consegui só pôr a areia aqui, ó. Botar a areia aqui. A gente faz o Cast. Pra que isso gasta um pra um, né. Tem que ficar fazendo toda hora. Eu tenho o Ingot aqui. Tem que pôr aqui, ó. Tem que pôr, tira. Derreta o cobre. A gente precisa pôr mais e ficar fazendo esse processo aí. Aqui. Bota aqui. Bota aqui. Tira o ferro. Derreta o cobre. Vai demorar um pouquinho. Mas é isso aí que a gente tem que fazer. Pá, pá. Vou fazer o Shared Train. Vamos fazer dois. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Opa, não é isso aqui. É brick. Dois, um, dois, um, dois, um, dois. Temos dois dele. O que eu precisava. Isso aqui eu acho que eu já não vou mais usar. Acho que não vai precisar mais. Vamos fazer o Tank. Fizemos o Tank. Tamo com quase tudo pronto. Vamos pegar uns bloquinhos aqui. Isso aqui. Isso aqui. E agora a gente já tem bloco suficiente. Temos os 64. Eu vou acabar roubando isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Pode estar fechado, né? Está fechado. De noite também. Mas não tem problema. Vamos começar a construir a nossa fornalha. Vai ser gigantesca. Tá. Como a parte de trás aqui tanto faz como tanto fez. Vou pôr uma tocha aqui e outra tocha aqui. Lá. Pá, 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 pá. Quanto mais alto, mais coisa cabe dentro. Aqui. 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 Aqui, aqui, aqui. Tá. Já tenho que tirar as tochas daí. Bora. Aqui. Pela tocha. Eu vou fazer assim, ó. Vou pegar um lugar aqui. Pôr uma tochinha aqui, ó. Para não spawnar bicho dentro da fornalha. Se eu não me engano, pode spawnar bicho dentro da fornalha. Com quase certeza que sim. Isso aí. Vamos pôr as coisinhas aqui. Ahn, tá. É isso aqui. Isso aqui. Controller. Tank. Ahn. Isso aqui. Opa. Aqui. 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 Já tá funcionando. A gente coloca outro aqui. Outro aqui. E dá pra fechar daí. Pá, pá, pá. Pá, pá. Pá, pá. E... Pá, pá, pá. Pronto. Temos a fornalha. Uma fornalha gigantesca. Talvez bastante coisa. Opa. Isso aí não vai na fornalha. Não sei por que foi, na verdade. Daí a gente já pode pôr uma coisinha aqui. Um negocinho aqui. Alguns falsetes. Aqui. E aqui. Agora eu acho que essa fornalha duplica as coisas. Só que antes, a gente vai precisar... De minérios. E... Nós temos um problema... De minérios não. De lava. Só que tem um probleminha. Eu queria fazer um tanque já. Eu fiz um balde. Acho que eu não cheguei a fazer o balde. Então vamos fazer um balde. Pra fazer o tanque eu preciso de redstone. Pra pegar redstone, se eu não me engano, eu preciso da picarreta de ferro. E... Era melhor eu ter feito aqui o ferro, talvez. Que aqui usa madeira. Acho que é uma boa. Vou pegar isso aqui. Vou fazer uma picarreta de ferro. Joga aqui. Oh, desgraça. Oh, desgraça. Aqui. Bota aqui. Vamos ter que pegar uma areia. Aqui uma areia. Tá. Aqui. Não adianta. Vamos ter mais pedra. Pode ser essa com o baldestone aqui mesmo. Vou fazer isso aqui. Pega isso. Isso. Bota aqui. Bota a picareta. Tira. Se eu não me engano, é dois de custo. Vou jogar dois ferrinhos aqui. Ó. Vou fazer duas coisites. Pra ele fazer uma picareta de ferro. Ó. Bate no fone de ouvido. Dá pra descer aqui. E a dois o custo mesmo. Guardar isso aqui. Isso aqui não dá pra guardar aqui. Pega a picareta e vamos trocar aqui. Bota ela. Bota aqui. Pronto. Vai subir. Mindspeed e tal. Subiu a durabilidade. Tá feito. Agora eu preciso achar a areia de stone. Esse é um probleminha. Sobrou doze blocos. São três. Seis. Doze. Dá pra subir mais um nível. Eu acho que vou subir mais um nível então. Já que dá pra subir. Custa nada. Temos alguma coisa aqui. Eu rezo pra ser uma stronghold. Eu já não ia ter spawnado em cima de uma stronghold. Talvez só seja uma dungeon normal. Mas realmente não sei. Vou dar uma iluminada aqui. Pra garantir que não vai pular nada na minha cabeça. Vamos atrás de redstone. Tira uma ravina. Não sei se aquilo ali é redstone. Mas também não sei como é que desce. Acho que vou pegar um balde de água. Pra descer. Pra descer. Isso que é redstone mesmo. Era o que eu estava procurando. Glorite. Eu não sei pra que serve exatamente. Acho que é pra produzir algum gás. Vamos pegar um tanto de redstone. Que eu não preciso de muito não. É só o suficiente. E a gente já volta. Fazer o balde. Eu já encontrei lava também. Encontrei lava do outro lado. Desta ravina. Agora eu vou fazer o tanque do mecanismo. A gente pega aqui. Tem aqui. Se não me engano é isso aqui. Meu Deus do céu. Acabou que eu tenho problema. Pra fazer crafting. É aqui. E isso. Cabe em 14 baldes. O que eu vou fazer? Eu vou levar isso aqui também. Que se eu não me engano. Dá pra pegar lava direto no tanque. Eu acho. Não tenho certeza. Mas acho que dá. Inclusive esse aqui também. Isso aí. Tem o modo bucket on e off. Então vou levar meu bordinho de água mesmo. Vou mostrar onde eu achei a lava pra vocês. Pelo outro lado aqui. Do outro lado lá da na ravina. E aqui tem lava. Perto da dungeon. Olha lá. O pílodo de lava. O que a gente vai fazer? A gente vai descer assim. De maneira muito segura. Vou levar meu bordinho de água. Não sou bobo nem nada. Bora. Iluminar a subsídia que ele criou aqui. E bora pegar lava. Hum. Eu pus o tanque. Tá aqui. Me pariu. Como é que eu vou? É a cagada que eu fiz. Acho que não vai dar pra pegar. Eu jurava que dava pra... 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 Pra pegar com o tanque. Onde que eu enfiei esse tanque agora? Eu não vou achar esse tanque mais nunca na vida. Nossa senhora. Desisto do tanque. Vou fazer o outro lá. Sai mais barato. Idiota. Um Enderman. Enderman é bom, hein? Vou matar ele. E aqui. Fazer um buraquinho aqui. Temos altura. Daí ele... Cadê ele? Vem aqui, Enderman. Ai, ai, ai. Vem. Ai. Isso doeu horrores. Bora. Foi. Droppou bastante coisa. Isso aqui é bom. Matamos o primeiro Enderman. Praticamente sem armador. Só com esse capacete aqui que droppou lá do... Do... Do zumbi. Tá. Mas conseguimos lava. Agora podemos duplicar os minérios finalmente. Ou não, né? Não sei se o negócio vai duplicar ou não. Antigamente é duplicado. Eu acho. Mas primeiro temos que fazer outro tanque. Porque o idiota colocou o tanque na lava. Ele não jogou na lava. Ele colocou o tanque na lava. Bora. Aqui agora podemos pôr as coisinhas. Agora cabe bem mais. Eu acho que cabia só quatro baldes aqui antes. Mas acho que cabe bem mais. Ah, não. Cabe só quatro baldes ainda. Que loucura. Tá. Vamos ver se duplica, meu. Vamos pegar... Qualquer minério que eu tenho aí. Pode ser... Zinco cobre. Tem que cuidar pra não pôr cobre e tin junto. Porque dá bronze. Vamos ver. Vamos ver. Se duplica ou não. Tomara que duplique 360 ingots. É a capacidade desse negócio. Enquanto aquilo ali é três. Isso aqui é 360. Vamos poder jogar tudo aí. Na verdade não, né? Porque tem uma coisa cada vez. Ah, dá dois. Tá. Ótimo. Podemos duplicar os minérios. Eu acho que bronze não... É... Cobre não junto com alumínio. Mas pra isso eu tenho que garantir aqui. Como a gente vai fazer pra tirar? Boa pergunta. Eu não sei como é que eu vou fazer os moldes cast. Tem cast de ouro. De areia. É basicamente só cast de ouro e areia. Eu vou precisar achar ouro pra fazer o cast. Antigamente tinha o... Ah, dá pra fazer com bronze. Hum... Será que ele não quebra de jeito nenhum? Interessante. Precisa ser com nether brick. Aí já me quebra as pernas. Se fosse com qualquer ingot. Daí acho que era mais fácil até. Mas acho que vamos ter que achar ouro mesmo. Então eu vou achar ouro. Daí dá pra fazer isso aqui automático. Se eu não me engano. Se eu colocar uma lever. Aqui ele fica descendo. Daí é só pôr um hopper embaixo. E valeu. Ficou automático o negócio. Vamos lá. Procurar ouro então. Mas antes eu descobri que o ouro junta com cobre. Então eu vou ter que tirar aquele cobre dali. Tudo usando os negócios aqui de areia. Um negócio chato. Tá. Vai demorar um pouco. Mas é importante pra não dar cagada, né? Usando o ouro. Vamos já deixar semi-automático isso aqui. Só pôr um hopper. Daqui pra lá. Quebrar os negócinhos aqui. Vamos pôr o baú. Baúzinho. Hopper. Já vai pegar as coisas. Agora é só sair daqui de baixo. Já tá semi-automático. Se eu não me engano. Exatamente. Já. Já tá funcionando o negócio. Nossa. Só pôr. Assim fica ótimo. Reduz o tempo que eu preciso pra fazer as coisas. Só bota o negócio aqui. Hopper já vai. Só clicar aqui. Fez o outro Goblin aqui. Ele troca as mesmas coisas praticamente. Com esmeralda. Nossa. Ele troca 24 esmeralda e papel por name tag. Tá. Eu vou ter que dar minhas maçãs aqui por esmeralda. Por quê? Porque essa troca aqui é fenomenal. Vou pegar aqui. 13 esmeraldas. Muito piro de esmeralda. 39. Vou lá pegar maçã agora porque eu tô sem comida. Pra quem não sabe de onde eu tô pegando maçã é dessas árvores aqui. Não sei se mostrei isso no vídeo já. Mas eu acho que não mostrei. Então eu subo e quebro todas as folhas. Daí consigo pegar bastante maçã. O problema é subir nelas. Eu não vou trocar mais com ele. Porque pelo visto ele não é muito raro não. Olha. Inclusive aqui triplica não. Se dá 2 pra dar 3. Então é péssima essa troca aqui. Diferente dessa aqui. Mas né. Não vou acabar não trocando mais com ele. Porque ele não parece ser muito raro. Então quando eu encontrar ele de novo dá pra trocar. Mais maçã e tal. Pra pegar meio que uma farm de esmeralda infinita com o rapaz. Crepa. Eu tô sem arma. De pazada no crepa. Pazada. Eu esqueci de consertar meu machado. Esqueci que eu uso um machado como arma. Aí foi burrice minha né. Vou pegar redstone. O que me interessa aqui é ouro. Achei ouro. Mas é ouro na gravel. E ouro na gravel eu não consegui pegar. Precisa de uma level diamante. Meu Deus. Encontrei um esqueleto aqui também. Droga ele vai me matar. Mori. Mori. Primeira morte da série foi por um esqueleto. Porcaria. Tá. Vamos voltar lá. Está aqui meu colpite. Ele fica aqui morto. Pra sempre. Tá bom. Não sei como é que funciona esse mod do Corpse não. Nunca joguei com ele. Tem um spawner ali. Tem até um bloco de ferro não. Hum. Esse spawner é da... Pra gente chegar perto ali. Da ativa. Joga um monte de mob. Ai ai. Precisa dar uma atrás do ouro ainda. Ganho. Ganho. Hum. Achamos ouro. O ropuro. Boa. Achamos um pedaço grande até aqui. Dá dois. Não. Não sei então. Exatamente o que ele faz. Ele me deu uma XP apenas. Isso já é o suficiente. Deixa eu tirar do mapa esse waypoint. Hum. Options. Não é options não. Options. Não sei. Olha. Tirei de um dos mapas. Tem dois mapas. Aqui. Pronto. Pronto. Tinha ouro aqui na minha cara. E eu não tinha pegado. Aí burro. Mas tinha um só também. Um. Mas já era o suficiente esse um. Pois não precisava ter morrido para o esqueleto de maneira idiota. Vamos colocar o ouro aqui. Ô. Ferro não. Não é porque queimar o ferro. Gastei coisa à toa. Tem por ouro. Hum. Vamos pegar aqui um Shared Brick. Que eu se eu não me engano. Perde o ferro se eu pôr. Para queimar o negócio em cima dele. Então né. Que o bicho não vai tirar. Tá. O hopper reconhece. Acho que se eu pegar uma Lever. Cadê? Lever. Necessito de uma Lever. O que que tem aqui? Pareda eu tenho comigo. E uma alavanca. Vamos lá. Pago o ouro aqui. Se eu pôr uma Lever. Aqui. É. O negócio vai ficar jogando. Que beleza. Está automático. Então. O nosso processamento. A nossa. O nosso processamento de minérios. Está. Uma beleza. Já é o nosso primeiro grande avanço. Que não tem mais nenhuma quest sobre. Tem o Tinkers Forge aqui e tal. Mas isso é depois que a gente fizer isso aqui. Não sei exatamente para que servem os outros blocos. Mas a nossa primeira parte da progressão. Que era o Tinkers. Já está aí. Que eu vou conseguir minerar. Provavelmente eu vou minerar bastante offline. Para a gente conseguir. Bastante minério. Obviamente. Eu achei aquela caverna que tem aqui embaixo. É gigantesca. Tem bastante minério. Não sei se for minerar offline. Ou em live. Isso vai variar. Na verdade vai depender. Do meu tempo. Se eu vou acabar fazendo em live. Ou não. O negócio está fazendo aí. Acho que o Osmium não junto com o Ouro. Com a certeza. Então dá para deixar fazendo o Osmium. E acho que pelo vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se deu uma hora. Talvez tenha dado um pouquinho menos. Esse primeiro vídeo. Mas acho que eu gostei aqui. Do jeito que terminou. Com a gente fazendo o negócio tudo do Tinkers. Primeiro episódio aí. Mexendo com o Tinkers. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários. Se você gostou do formato de uma hora por vídeo. Se você tiver dicas também. Fique à vontade para lhe falar. O que você quiser. E até a próxima. Valeu. Falou. E fui.